No vídeo de hoje apareceu uns cachorrinhos na casa de gravação E sim, a gente não esperava por isso A gente simplesmente chegou na casa de gravação e eles estavam no portão Gente, não andou nem 5 minutos e os cachorrinhos estão tentando entrar pelo buraquinho A gente até colocou eles pra fora algumas vezes, mas eles entravam de novo E as meninas até pensaram numa solução Adota eles! Gente, eu não sei se eu devo adotar eles Eu acho que a melhor opção é a gente colocar eles lá fora Porque quando a gente chegou, eles estavam ali na frente da casa Eu acho que se a gente colocar eles ali na frente O dono pode vir e achar eles de novo E pegar os cachorrinhos Mas eles estão procurando e estão meio preocupados Bom, vamos colocar eles lá fora então Vamos colocar eles bem aqui na frente E vamos fechar o portão e sair correndo aqui pra dentro Pra eles não entrarem de novo, né? Eu espero que os donos cheguem logo A gente abriu, gente, e aqui chegou e ele estava bem aqui, sabe? E aí quando eles viram a gente entrando, eles entraram junto com a gente Mas eu acho que se a gente deixar eles aqui, o dono pode encontrar eles, né? E se estiver preocupado, vai ser melhor Já o doguinho, que os seus donos te encontrem Agora a gente tem que correr pra lá e pra eles não ir com a gente Então vamos, vai, 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 vai Agora sim, acho que agora é só esperar E vamos esperar uns 30 minutos e ver se os donos aparecem ali na frente Pra pegar o doguinho Alguns momentos depois Tá bom, gente, eu vou pegar esses doguinho E eu acho que hoje nós vamos ter que cuidar deles Vem, vem, doguinho, vem A gente tá até meio que garoando E os pelinhos deles estão todos molhadinhos, sabe? Então agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer com esses doguinhos A patinha dele também tá enxercada Gente, eu acho que eu tive uma boa ideia Eu acho que o primeiro passo nessa situação É a gente, de jeito nenhum, dar nome pros bichinhos Porque assim a gente não cria meio que um laço com eles E fica até mais fácil na hora que a gente for doar pra outra família, né? Quando eu falei isso, já era tarde demais Eu acho que eu tenho que dar o nome pra você Já sei! Steve! Já sei como você vai se chamar Simba! Simba! Solta, Steve! Solta! Solta! É, gente, eu acho que eu perdi minha touca Gente, eu achei o suposto Steve Ele tá bem ali, ele tá escondido com a minha touca Olha isso Steve! Steve, vem! Ai, meu Deus! Bom, gente, eu acho que isso mostra que a gente vai ter que fazer umas compras pra eles Comprar ração, que eles estão com muita fome Eles estavam até comendo grama ali E comprar uns brinquedinhos pra eles também brincarem Mas eu acho que o primeiro passo, como tá frio É a gente fazer uma caminha pra eles Eu acho que a gente pode improvisar uma cama Deixar eles dormindo E aí depois a gente vai fazer umas compras E comprar algumas coisas pra eles Bom, gente, pra gente fazer uma caminha bem legal pra eles Eu peguei alguns tatames que eu tinha aqui em casa A gente usa pra fazer umas gravações E aí a gente vai fazer meio que uma cama improvisada E eles ficarem bem aconchegantes O que eu pensei primeiro foi que tipo fazer uma cruz Um X no carro Colocar um tatame ali, um aqui, outro e outro Depois a gente pegar e fazer uma pilha Eu quero colocar alguma coisa bem quentinha no meio Bom, gente, já fiz Eu fiz meio que um X aqui Ou um sinal de mais aqui no meio E agora a gente vai colocar um monte dessas daqui Em pilha Vocês vão ver como vai ficar Eu acho que vai ficar bem maneiro O que a gente vai colocar no meio pra esse antaê? Eu tive uma ideia E eu acho que eles até vão gostar Porque eles já estão aqui atrás Estão bem animados com a cama? Ah, que bom Ih, bom, gente Aqui é onde a gente pega algumas fantasias Quando a gente vai fazer algumas gravações Eu vi esse roupão aqui, ele é bem quentinho Eu acho que o pessoal deve usar com certeza Mas os cachorrinhos são prioridades Eu vou colocar isso daqui no meio da caminha Eu acho que vai ficar maneiro E os cachorrinhos vão gostar bastante É, gente O Steve tá aprontando bastante Vamos montar a caminha deles E fazer isso logo pra eles terem os brinquedinhos E parar de morder a minha touca Ei, Steve, pra onde que você tá indo? Espera! A gente ficou um bom tempo tentando distrair o Steve Fazendo carinho nele até que ele soltasse a touca Até que ele se distraiu e soltou a touca por alguns segundos E eu já aproveitei pra pegar a touca dele Eu acho que é melhor agora eu esconder essa touca Bom, gente, já tô com o roupão e agora a ideia é essa Aqui tem um quadradinho onde que eles vão ficar dentro E agora a gente coloca aqui Vamos ajeitar pra ficar bem aconchegante Ó, olha Parece um quadradinho Vamos chamar os cachorrinhos agora pra ver se eles vão gostar da nova casa deles A nova casinha, a nova cama deles Olha o Steve aqui, ó Será que eles vão gostar da minha nova? Não, meu Deus Bom, gente, eu acho que eles estão gostando, hein Eles não saíram, eu acho que eles aprovaram a casa Olha o Steve mordendo a minha mão de novo Eles precisam de brinquedos urgente Ô, meu fofinho Pois sim, meu Deus Meu Deus Bom, gente, vamos aproveitar que eles estão aí descansando e vamos sair Opa, briguem, não briguem, não briguem, meninos Não briguem, não briguem Eu acho que eles vão se acertar, são irmãos, né Irmãos vivem brigando assim, velho Vamos deixar eles aqui e vamos fazer as compras Comprar umas ações e uns brinquedinhos pra eles E aí a gente volta Eu acho que eles não vão aprontar Eu já tô aprontando Gente, tamo aqui na loja pra comprar uns produtos pro cachorro, algumas coisas Tem até casinha aí, ó, quem veio com a gente Que fofinho, gente Bom, ali tem o corredor que eu já vi algumas coleiras Então vamos passar ali, ver se serve algumas neles E a gente já pega e coloca no carrinho Ele gostou dessas beias, muito lindinhas Tem que ir na alta regulagem aqui E se a gente colocar aqui Hum, não tá bom ainda, calma Vai encaixar Isso eu acho que agora eu coloquei na regulagem máxima Tipo, se não for agora Tem que cuidar outro As coleirinhas tá cabendo neles, mas eu acho que eles é muito atentado Então eles meio que vão tirar Por isso que eu tô testando assim Mas que que a gente não compra Essa aqui Gente, ele tá Que bonitinho Olha o cara dele de triste Ele tá bom Gente, sem comentário pra isso Sem comentário Ele ficou bem triste Olha a cara dele Ele tá muito triste Gente, o pescoço deles era tão pequenininho Que a gente teve que vir pro corredor dos gatos Aqui, tá vendo? É tudo corredor de gato E a gente pegou essa coleirinha Que é pra gato Mas também serve pra filhotes Tá uma imagensinha do cachorro aqui Então eu acho que vai servir bem Agora a gente tá tentando achar alguns brinquedos E nessa área aqui já tem alguns também A Beatriz até falou pra gente levar esse ursinho aqui pra ele Mas eu acho que ele pode se engasgar, né? Porque ele é bem filhotinho Eu acho que na verdade ele vai detonar isso em 5 minutos, no máximo Verdade A gente tem que levar tipo algo mais de silicone Algo mais resistente Isso aqui vai ser muito fácil Acabou com o brinquedo Gente, acabamos de sair do pet shop Compramos tudo Compramos ração também Compramos brinquedinhos e umas coleiras pros nossos doguinhos Que eles estavam precisando, gente Por coincidência Os doguinhos chamaram a atenção de todo mundo Todo mundo veio fazer carinho Veio falar que eles eram lindinhos E no final, agora, no estacionamento Veio um casal e falou Deixa eu ficar com um E eu falei Tá bom, pode ficar E as meninas ficaram loucas Elas não queriam dar nenhum cachorrinho Não mesmo, tá bom? Olha que gracinha É, e ele botou logo o Steve O Steve foi o primeiro cachorrinho que eu Gente, lembra que eu falei Que o importante era a gente não dar nome Porque a gente já ia se apegar E as meninas já estão começando a se apegar Eu quero ver o que elas vão fazer Quando a gente doar esses doguinhos Porque o alvo aqui É dar uma família e dar um ar com muito amor E muito carinho pra esses cachorrinhos Chegamos aqui em casa E trouxemos ração E também trouxemos algumas coisas Pros nossos pets Trouxemos brinquedinhos Pros nossos pets morder Aqui nós temos um hot dog E também temos um patinho amarelo E um elefantezinho azul Assim eles podem parar de morder a minha toca E morder os próprios brinquedinhos deles Também trouxemos uma bolinha pra eles brincarem Acho que vai dar certo Trouxemos potezinhos de ração e de água Mas eu parei pra pensar agora E como nós só trouxemos dois Eu acho que pode dar um pouco de briga entre eles Mas tomara que não dê Se der a gente vai lá e vamos ter que comprar outros Também compramos roupinhas Lacinhos E duas coleiras Pros nossos novos pets Gente as meninas nomearam eles de Simba E esse daqui de Steve Mas a gente acabou percebendo Que o Steve na verdade É uma menina E agora a gente vai ter que mudar o nome do Steve Bom a gente tava aqui pensando E meio que a namorada do Simba Se chama Nala Então a gente pensou Que poderia se chamar Nala também O nosso antigo Steve Adeus Steve Foi bom enquanto durou Ou 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 A gente chama ele de Steve É gente Comenta aí o que vocês acham Eu acho que Nala é um pouco melhor Eles já tão brincando com os brinquedinhos E eu tô tentando colocar meia neles A gente comprou meia sim Gente já vestimos nossos doguinhos E eles ficaram lindos Eu vou soltar eles pra gente ver eles um pouquinho Oh que lindinho Meu Deus E gente a gente já tá saindo da casa de gravação E é claro que a gente não vai deixar eles aqui sozinhos Então a gente vai levar eles lá pra minha casa E lá a gente vai dar comida e ração E deixar eles num lugarzinho bem confortável Gente já chegamos aqui em casa E já trouxemos filhotinhos E colocamos aqui no chão um pote com água e com ração O de ração a gente não colocou ainda Colocamos só o de água E eles já foram correndo beber Eles estavam morrendo de sede E agora a gente vai colocar aqui um pouco de ração pra eles Eles estão morrendo de fogo Coitados Essa raçãozinha É gente a gente pegou ele A gente foi fazer compras As compras demoraram um pouco Então eles ficaram com fome esse tempo todo Mas agora eles não vão ficar mais com fome Gente de verdade a gente não vai ficar com esses cachorros Até porque a gente não tem muito tempo pra cuidar deles Mas a gente vai fazer o melhor pra cuidar deles Enquanto eles estiverem aqui com a gente Gente se vocês querem ter muito um cachorrinho Mas depois vocês vão abandonar eles na rua Não façam isso porque eles são nossos amigos E a gente tem que cuidar bem deles Esse é o vídeo Cuidem bem dos nossos doguinhos E tchau